Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E galera, é o seguinte, hoje pela manhã eu fui aqui acessar minha caixa de mensagem, como sempre eu faço de costume E olha só o que apareceu, é galera, recompensas, a Activision COD Mobile mandou algumas recompensas Muito obrigado aí, Activision COD Mobile, tamo junto sempre E também quero agradecer a vocês, porque sem vocês eu não ia conseguir chegar aonde estou hoje Tá bom vocês, ó, sempre apoiando meu trabalho aí, dando força, assistindo os vídeos, comentando, seguindo as redes sociais Enfim, muito obrigado de coração galera, vocês são demais mesmo, tá? Sem vocês, ó, não teria como, tá bom? É o seguinte, temos aqui essas recompensas e dentro dessas recompensas, olha só que interessante O jogo mandou uma arma lendária que ainda não chegou no jogo, é a roleta da Swordfish que vai chegar hoje à noite Junto com o novo personagem, o Jackal também, que eu vou mostrar para vocês É esse aqui que está no lobby, ó, temos a arma, a Swordfish e também o personagem Muito bacana, então eu posso testar a arma de forma antecipada e mostrar para vocês Swordfish Destruidor Aquático Essa belezura aqui Galera, essa arma é muito bonita, muito mesmo O único problema é que ela é uma arma de rajado No modo multijogador você tem que saber jogar com essa arma Dá para jogar? Dá É impossível? Não Mas tem que saber jogar No Battle Royale Dá para fazer alguma gracinha lá Porque tem multiganfights de média de longa distância Dá para brincar com ela um pouquinho lá Se você montar uma classe legalzinha no Battle Royale Dá para ir Tá bom? Vamos ver as camuflagens aqui Deixa eu só... Aí pronto Vou puxar a camuflagem aqui Ó Gold não muda nada Patina Um pouco mais de perto, ó Bonita, né? Tá mágico Não muda nada também Agora A Dimas Meu amigo Lembrando que ela Chega hoje Através De Roleta À noite 21 horas Acredito que seja isso Hoje, sexta-feira A data que está lá É de sexta-feira Tá bom? De hoje Ó Cara, eu me arrependo muito Que eu não peguei Tá? Essas camuflagens Ai, que ódio, velho Nossa, mano Arrependimento Matasse, tá ferrado Aí, ó Pessoal, desculpa o barulho aqui Tá acontecendo Tá tendo uma obra aqui Se sair aí no vídeo Por favor, peça o perdão Tá bom? Mas tá aí, ó Bonitona Show de bola Agora, né? Vamos ter uma classe maluca aqui Depois eu vejo uma outra classe E tal Mas É... A classe pra jogar o MJ Tá? E depois Vamos jogar o Battle Royale Tá bom? Vou puxar aqui uma ranqueada No MJ E depois Vamos para o modo Do Battle Royale Tá bom? Então assim que começar Eu já volto Valeu! Bora, galera Vamos De Swordfish Lendária Olha que maneiro Recebi ela De forma antecipada É a segunda vez Que isso acontece Ano passado Foi com a PKM De Natal Que o jogo Enviou Né? De presente E agora Estamos com a Swordfish Não troquei a mira Tá? Eu tô usando a mira Padando a Swordfish Sabia que o mata-mata Aqui não dá pra Fazer uma Frentezinha Contra os inimigos Nossa Sou um rajadão Fião Boa Nossa Essa arma é bonita Cara Como é que? O cara vira um Cavalo marinho E aí Nossa Eu vi Sousa Ó Ó o que é que o playzinho tá boa aí é e o nosso mamãe tá de vikings no meu tia e Mano, não falta tudo para pegar um aqui, hein? Não arrisco avançar? Vamos para ali. Reloadando. Ai, caraca, velho. Eu botei a cara de bucha ali, né? Nossa, mano, é um rajadão. É F, fi. Boa. Boa. Nossa senhora. Mano. Dá-lhe uma rajada, hein? Caraca, galera. Estou jogando sozinho ou é uma pessoa minha? O objetivo quase completo. Tenha-lhe. Nossa... Nossa senhora. Que isso, pô? Você está jogando de bazuca na mão, fi? Só um rajadão daqui aqui. De novo. Ah, miserável. Boa. Show, galera. Está aí. Arma de rajada é complicado. Por exemplo. Viu ali quanto a KK como é que eu tomei um couro do cara? Não adianta. Mas aí tem que jogar um pouco mais recuado com ela. Dá para jogar? Dá para jogar. Jogar ruxando. Aí eu matei ele. Mas depois, quando foi mais perto no gunfight ali, eu tomei um couro. Mas tá bom. Show de bola. Agora vamos para o modo Battle Royale. Assim que começar a partida, eu já volto. Beleza? Bora, família. Vamos no Battle Royale com um novo personagem. Aqui é o mapa. Alcatraz, hein? Está de volta, mano. Aqui o filho chora, mas não vê, hein? Bora. Bora. Ih, rapaz. O amigo do time demorou para cair, ó. Não vai demorar para cair não, filho. Se demorar para cair, ele está... Está morto. Simples. Já desceu. Que moço. Fala. Agachou, deu ruim. Tem alguém, tem alguém, tá em cima, ou tá aqui, sei lá, não estou mais nada, tô perdido aqui no som. Não, 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 não. Nossa. Tá ligado? Tá ligado? Vou descer pra lá. Olha o que tá dando pra falar, velho. Tá lotado gente aqui. Puxa a placa, era o último dos caras lá. Puxa a placa, só essa placa, só essa placa, só essa placa, só essa placa. Isso. Tchau. 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 Tá chato, ele vai voltar de novo aqui. Tem nem como falar muito galera. Tá chato, ele vai voltar de novo. Tá correndo a maldade. Tá chato, ele vai voltar. A cara escureceu velho. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.